Música Sei que em breve estarei partindo pra um outro lugar Acima do sol, muito além da lua onde vou morar Cidade dourada, onde suas ruas são de puro ouro Os muros de jazgo e os seus rios de cristal Ó Jerusalém, cidade querida, ali minha vida eu irei viver Ó linda ciã, onde vou descansar Ali para sempre, junto com Cristo eu irei morar Nesta cidade só há de entrar quem a Cristo aceita Tem que ter o zelo e permanecer na presença do Pai Entraram na cidade onde suas ruas são de puro ouro Os muros de jazgo e os seus rios de cristal Ó Jerusalém, cidade querida, ali minha vida eu irei viver Ó linda ciã, onde vou descansar Ali para sempre, junto com Cristo eu irei morar Ó Jerusalém, cidade querida, ali minha vida eu irei viver Ó linda ciã, onde vou descansar Ali para sempre, junto com Cristo eu irei morar Ó linda ciã, onde vou descansar O meu Jesus, fica neste mundo triste Pois aqui só há angústias, muitas, 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 muitas dores Eu só quero ir contigo, pras mansões celestias E ali ver meus irmãos que daqui partiram dia Nesta cidade santa, que um dia eu almejo morar Sei que corro o perigo, que as lutas não lindam No céu vou descansar Sei que corro o perigo, que as lutas não lindam No céu vou descansar Neste mundo sofro tanto, chego até me magoar Mas eu tenho a esperança Mas eu tenho a esperança Que do céu eu vou chegar Ali quero ver o pai Teu filho muito amado Que por mim morreu na cruz Pra pagar os meus pecados Nesta cidade santa, que um dia eu almejo morar Sei que corro o perigo, que as lutas não lindam No céu vou descansar Sei que corro o perigo, que as lutas não lindam No céu vou descansar No céu vou descansar Entregue teu caminho Ao Senhor E Ele por você tudo fará Os espinhos que encontra no caminho Quando pensa em estar sozinho Jesus vem te ajudar Foi Ele por você Foi Ele que eu perigo Foi Ele que eu perigo no deserto Sempre desde esta perna Da vitória em suas mãos Ele é a esperança de vida Ele encontrará saída Também a salvação Ele é a esperança de vida Ele encontrará saída Ele encontrará saída Também a salvação Jesus pode te salvar Deixa Ele entrar em seu coração Ele traz felicidade Curar as enfermidades Pode te fazer feliz Esqueça tudo o que passou Além da vida você vai ganhar Uma cidade de amor Que Jesus já preparou Aonde vamos morar Foi Ele que eu perigo no deserto Sempre desde esta perna Da vitória em suas mãos Ele é a esperança de vida Ele encontrará saída Também a salvação Ele é a esperança de vida Ele encontrará saída Também a salvação Jesus pode te salvar Deixa Ele entrar em seu coração Ele traz felicidade Curar as enfermidades Pode te fazer feliz E esqueça tudo o que passou Além da vida você vai ganhar Uma cidade de amor Que Jesus já preparou Aonde vamos morar Depois que eu decidi a minha vida E encontrei razão para viver Eu senti meu caminho iluminado Fui deixando o pecado E Jesus Cristo abracei E como salvador de minha alma De coração eu aceitei Minha vida mudou em um segundo E as coisas do mundo Para sempre eu deixei Fica comigo 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 Minha jornada, pra que o bolso do céu chegar. Minha jornada, pra que o bolso do céu chegar. Minha jornada, pra que o bolso do céu chegar. Minha jornada, pra que o bolso do céu chegar. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Siga meus passos, me tira o cansaço, pra que eu possa caminhar. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Me leva na estrada, na minha jornada, pra que o bolso do céu chegar. Se Jesus é contigo, não temas perigo, ir de anunciar. O evangelho de Cristo, para o povo perdido, aonde quer que estás. Aonde estão os fiéis judeões da última hora? O dia passou, a tarde chegou, e a noite virá. Não temas perigo, Jesus é contigo. E tudo vai bem... E tudo vai bem... E tudo vai bem... E quando chegar em um certo lugar, então clame ao Senhor. Com o rosto no chão, pelas almas perdidas, que não tem salvação. E quando chegar na cidade de Ouro, verás o seu troféu. Gideão infiel, lá receberás, também o seu galardão. Não temas perigo, Jesus é contigo. E tudo vai bem... E tudo vai bem... E tudo vai bem... Não temas perigo, Jesus é contigo. E tudo vai bem... 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 A minha alma estava muito cansada, quando estava lá no mundo a sofrer. Chorava muito por não ter o caminho Vivia triste por não ter a salvação Agora hoje vivo feliz e contente Porque encontrei Jesus nosso Senhor Estou alegre, vou segui-lo fielmente Ele morreu para nos dar o Seu amor Hoje elevamos meus olhos para o céu Onde virá o meu socorro que é Jesus Sofria muito, vivia tão cansado Ele é o descanso e a paz que eu encontrei Agora hoje vivo feliz e contente Porque encontrei Jesus nosso Senhor Estou alegre, vou segui-lo fielmente Ele morreu para nos dar o Seu amor Agora hoje vivo feliz e contente Porque encontrei Jesus nosso Senhor Estou alegre, vou segui-lo fielmente Ele morreu para nos dar o Seu amor 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 Pois Ele morreu para nos dar o Seu amor Pois Ele é o nosso guia Ele quer te dar a paz Agora aceite a Jesus nosso Senhor Pois foi Ele que deu o amor Para te fazer feliz Agora aceite a Jesus nosso Senhor Pois foi Ele que deu o amor Para te fazer feliz Uma chance Ele quer te dar Para que você seja feliz Para que você seja feliz Para que você seja feliz Pois Ele é o nosso guia Ele quer te dar a paz Agora aceite a Jesus nosso Senhor Pois foi Ele que deu o amor Para te fazer feliz Agora aceite a Jesus nosso Senhor Pois foi Ele que deu o amor Para te fazer feliz Agora aceite a Jesus nosso Senhor Pois foi Ele que deu o amor Para te fazer feliz Para te fazer feliz Para te fazer feliz Se a tristeza e a angústia Te causam problemas Em sua vida E chegue a pensar E não tem mais lugar E não tem mais lugar Não tem mais saída Te ofereço Te ofereço alguém Jesus Jesus A palavra que enfade minha alma Me conduz Me socorre Em minha calma Quando estou Em alto mar Jesus 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 O ponto que faltava em minha vida Só em Ti Podia encontrar saída Não me deixe vacilar Jesus 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 A palavra que enfade minha alma Me conduz Me conduz Me socorre Me socorre Em minha calma Quando estou Em alto mar Jesus O ponto que faltava em minha vida Só em Ti Podia encontrar saída Não me deixe VACILAR Jesus O ponto que faltava em minha vida O ponto que faltava em minha vida Só em Ti Podia encontrar saída Não me deixe, Senhor VACILAR 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 VicVES Pela longa estrada da vida A jornada é comprida Estou sempre a caminhar Seguindo em rumo do além Sei que em Jerusalém Um dia sei que vou chegar Chegando quero ver o rio da vida As paisagens coloridas Que Jesus já preparou Lá verei Abraão, Isaac e Jó Mas primeiro verei Jesus Aquele que me salvou Glória e aleluia Esta igreja vai cantar Glória e aleluia Com Cristo vamos ceia Nessa estrada vou levando minha cruz Ao lado de Jesus Jamais posso parar Muito em breve daqui vamos sair Com Cristo vamos subir Lá no céu vamos chegar Chegando quero ver o rio da vida As paisagens coloridas Que Jesus já preparou Lá verei Abraão, Isaac e Jó Mas primeiro verei Jesus Aquele que me salvou Glória e aleluia Glória e aleluia Glória e aleluia Esta igreja vai cantar Glória e aleluia Glória e aleluia Glória e aleluia Vem pra Jesus, vem para a luz, vem brilhar neste caminho que ao céu te conduz. Seja mais um dos mensageiros que ao céu de luz irá morar. Em alta madrugada fora, a igreja ora por você. E toda igreja está sentindo a falta de você aqui. E tudo que está sofrendo, Jesus irá te abençoar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. Eu também voltei, pra os pés do rei. Estou sentindo a paz gloriosa em meu ser. Sei que eu sofri e até chorei, mas meu Jesus eu encontrei. Em alta madrugada fora, a igreja ora por você. E toda igreja está sentindo a falta de você aqui. E tudo que está sofrendo, Jesus irá te abençoar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. Em alta madrugada fora, a igreja ora por você. E toda igreja ora por você. E toda igreja ora por você. E toda igreja está sentindo a falta de você aqui. E tudo que está sofrendo, Jesus irá te abençoar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. E tudo ficará dormido, você não vai mais chorar. Obrigado.